Maravilha. Tem alguma história que tu queria registrar, assim, daquela história assim, pá, Daniel. Essa aqui é... pá, tem várias, vamos ver se me lembra. Por exemplo, tem uma do Chico, vou contar aqui. Tem várias do Chico. Bom, o Chico era... O Chico era recordista de história. É, e muitas eu tava junto também. Ai, ai, ai. O Chico era campeão de chegar às vezes batendo a Rinalda de casa. Eu era casado. Grandinho, eu... Ei, Chico, tem uma gravação pra não desvazer, gente? Bega a tua garra e tem uma gravação. De noite? Ah, nós fazíamos o estúdio de noite, às vezes, fazia. É, tá, é, virava. Às vezes, eu tinha que fazer lá no Coliseu, que era lá no 28º andar, lá na... Tinha o estúdio de Coliseu, não sei se tu conheceu. Não, não conheci. Lá, por exemplo, tinha tipos de gravações, bateria e outras coisas. Tinha que ser à noite por causa do prédio comercial, né? Lá no 28º andar, no centro, ali. Coliseu era o prédio. A USA gravava, fez muitos trabalhos ali, eu fiz alguns trabalhos. Mas, enfim, mas tinha alguns trabalhos que eram feitos na madruga. Sim. Ah, tem uma gravação pra nós fazer Pega o gaitinho e vamos Tem uma chorna lá em Canela Canela? Enfim, por exemplo, Canela Não tinha lugar, mas já tinha As cambites que nós já tinha, entendeu? Tá, vamos embora Pegava o gaitinho e ia, né? Tá sabendo a gravação, né? Não tô sabendo, mas vamos gravar, né? Tu me acordou de madrugada Sim Ia pra gravação Fazer gravação Aí nós chegávamos, trazia em casa, né? Não ia em dois carros, ia em um carro só, né? E no carro dele Aí já eu ia em casa e ele Aqui Primeira vez que eu fui pra essa gravação Como é que tu vai chegar em casa? Foi gravar Não chega com os pila Pra patroa sem dinheiro Ah, friamente calculado Já tinha tudo calculadinho E aí E aí E aí E aí E aí